Fala turminha, beleza? Olha aí pessoal, nossas queridas apis aí ó, apis melifre, está aí coletando um alimento é a base de açúcar, alimentação proteica aí pra elas, muito boa pra elas e olha aí pessoal mostra que tá aí ó, todo vapor, então, hoje aí nós estamos, acho que é 22 de junho, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês ali na outra colmeia, já beberam o alimento, beleza? Então pessoal, olha só aí ó, tava aí ó, o alimento estava cheio, 250 ml, esse aqui também tava aí ó, cheio, aquela colmeia, ela pebeu tudo, tirou de lá Então tá aqui ó, esse daqui não dá a beber, uma colônia não é muito fraca, mas essa colônia eu alfanei a rainha Há pouco tempo, eu estou alimentando ela também, troquei cera E esse aí é os alimentos que eu troquei a cera, a caixa que eu troquei a cera, todas elas eu troquei Então eu estou alimentando para que elas possam puxar cera, beleza pessoal? Então, esse é um registro muito importante pra vocês aí, entendeu? Vocês tem que alimentar as colmeias pra que elas possam vir a fortalecer e puxar cera Assim que eu trocar a cera, você só pode trocar a cera alimentando Eu já alimentei 3 vezes pessoal, elas, depois que eu troquei a cera e não dá a abrir as colmeias Porque eu quero que elas puxam totalmente, deixem os paredão de cria pra mim depois abrir pra não deixar as colmeias estressadas Principalmente essa colmeia aqui, já tá com a rainha nova, beleza? Eu fiz uma revisãozinha nela, beleza? Antes aí, uns dias E olha aí ó, muita abelha pessoal na porta, muita mesmo Certo pessoal? Olha aí ó Show de bola E é isso aí, esses alimentadores aí pessoal, mais pra frente eu vou fazer um vídeo deles E antes de terminar a endressar, eu vou fazer um vídeo deles pra mostrar pra vocês E essa colmeia aqui é agressiva, viu pessoal? Tô aqui sem macacão aqui Olha aí ó, sem louva, sem nada E é isso aí pessoal? Bom, olha aqui a colmeiazinha ali ó, tá com 3 módulos Minha sobrinha e meu verão Tem a outra colmeiazinha lá ó, aquela colmeia lá não precisou alimentar hoje E ela já tá puxada a cera já Beleza? Só foi um quadro que eu dei pra ela Então, provavelmente já alimentei ela as 3 vezes Antes de alimentar essa E é isso aí, essa aqui é uma colmeia muito boa, também muito produtiva E eu botei bastante cera nela, como vocês viram lá no vídeo Entendeu? E ó, eu coloquei nessa aqui Essa foi a primeira colmeia que tá o vídeo no canal Essa aqui foi no canal Entendeu? Eu vou ir a revisão dessas colmeias aqui ó Dessa, principalmente dessa e dessa Pra mostrar pra vocês Certo? E aquela ali vai ficar um vídeo específico pra vocês aí É, eu vou estar mostrando pra vocês Como está eu analisando certinho a rainha e tal Aquela rainha que tem um vídeo anteriormente aí Que foi um vídeo de poucos minutos Foi a rainha dessa colmeia Beleza? Tava ela, tava em outro lugar Aquela rainha Aquela rainha é uma rainha nova, mansa Nasceu, certo? Essa colmeia Eu deixei ela aqui Trouxe pra uma piada e deixei aqui E então Eu orfanei essa rainha aí Aquela rainha lá Que tá no vídeo Foi orfanada Era uma rainha mansa Mas ela é bastante velha, pessoal Entendeu? Ela é bastante velha mesmo Aí a genética dela era boa Eu orfanei, deixei ela puxar a realeira Selecionei as duas realeiras maiores Beleza? E vou estar abrindo essa colmeia aí pra vocês verem em outro vídeo aí Beleza? Então Já aproveita, se inscreve no canal Deixa seu like E pra fortalecer a gente aí E também pra você receber vídeos do canal Aqui, certo pessoal? Então muito obrigado Então pessoal Eu também quero falar pra vocês E no canal do nosso amigo aí Matheus Que o canal dele vai tá aí na descrição Canal Meliponária IMS Vai estar na descrição E no final do vídeo pessoal Vou estar deixando aí Um videozinho Ou não Não vou deixar o vídeo aqui hoje não Porque eu só lá tá meio bugando Mas em outro vídeo eu deixo De umas rainha que eu fiz isso aqui Certo? Mas pra frente eu vou estar mostrando esse vídeo aí Vou fazer o vídeo completo E vou mostrar pra vocês Não vou mostrar por parte não Certo pessoal? Troquei a cera Preparando pras comédias E A produção de mel Daqui a dois, três meses Já entra a produção de mel Aqui na nossa região Mas dois meses e meio né Quer dizer Não dois meses Porque já tá chegando o final de junho E aí A florada já abre aqui Na região nossa E aí eu já Boto Já deixei com melguê Por isso Certo pessoal? Minhas abelhas estão alimentando Por causa Chegando o inverno Na florada agora Na É No período de coleta De produção de mel Ela já vai estar preparada Então é isso aí Segue o espaço Prepara suas comédias E vão produzir De 20 a 15 A 30 quilos de mel Por coméia dessa aqui Eu garanto pra vocês Nem que sejam lá A gente vai botar pra produzir 3 melgueiras Valeu pessoal E até o próximo vídeo